Oi gente, eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo sobre como definir o gênero literário do seu livro. Como saber qual é o gênero, se você escreve ficção, se você escreve não ficção. Como identificar qual que é o gênero do seu livro, definir isso antes de você começar a escrever. Porque isso é uma coisa muito importante, que também vai te dar um norte, que também vai te ajudar no processo aí de escrita de todo o seu livro. Você já ter bem claro isso na sua cabeça, qual é o gênero do seu livro. Então fica comigo até o final desse vídeo pra você conseguir entender direitinho como que você vai descobrir qual é exatamente o gênero que você tá escrevendo. Então já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque quando você ativa o sininho, você recebe todas as dicas e novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Antes de você definir qual que é o gênero do seu livro, é muito importante a gente entender aqui qual que é a diferença entre ficção e não ficção. Porque isso ainda gera uma dúvida pra muitas pessoas. Então vamos lá. Primeiro, o que é a ficção? Primeiro você tem que entender qual que é esses dois grandes gêneros aqui pra você definir com mais precisão ainda quais são os subgêneros que você tá escrevendo. Isso é mais importante ainda. Mas primeiro você tem que entender se você tá escrevendo um livro de ficção ou um livro de não ficção. Por quê? Muitas vezes eu pergunto se a pessoa escreve ficção, ela não escreve romance, não escreve fantasia. Só que romance e fantasia são tipos de ficção. Então por isso que eu gosto sempre de ressaltar essa diferença, porque isso ainda gera confusão pra muitas pessoas. Então o que seria ficção e o que seria não ficção? Que é a primeira coisa que você tem que definir e entender. A ficção é qualquer livro que você escreva sobre uma história. Qualquer coisa que envolva história, a construção de uma narrativa, é ficção. Seja romance, seja fantasia, seja ficção policial, ficção científica, aí entra os subgêneros que eu já vou falar sobre isso também. Mas qualquer coisa que você tenha que escrever uma história, construir uma narrativa, é ficção. Agora, a não ficção é justamente o contrário. São, por exemplo, os livros de autoajuda, os livros de negócio, são livros que não envolvem histórias. Construção de narrativa, são livros mais técnicos, livros com algum conteúdo prático, algum conteúdo técnico ali pra te ajudar com alguma coisa específica, mas não necessariamente uma história. Então basicamente essa diferença, assim, bem grotesca, assim, a diferença básica entre a ficção e a não ficção, tá? Que é muito importante que vocês entendam isso primeiramente. Então já vai escrevendo aí nos comentários se você tá escrevendo, se o livro que você tá escrevendo ou quer escrever é uma ficção ou uma não ficção. Agora, uma outra coisa que eu já até mencionei de leve aqui, né, são os subgêneros, são as subcategorias que tem dentro de cada um desses dois tipos literários, que é a ficção e a não ficção. Então, por exemplo, dentro da não ficção, eu já até mencionei alguns exemplos, a gente tem, por exemplo, autoajuda, espiritualidade, a gente tem finanças, negócios, tem vários tipos de livros envolvidos dentro desse estilo de não ficção, desse estilo de escrita de não ficção. Então, isso daí é uma outra coisa importante pra você definir também. E quais são, quais seriam alguns dos subgêneros da ficção, né, porque são vários, tá, são dezenas e milhares, tem muitos tipos de ficção, mas tem, por exemplo, ficção mítica, fantasia, romance, ficção histórica, ficção policial, tem vários tipos de ficção que você pode utilizar aí. E uma pergunta importante, já respondendo aqui uma dúvida muito comum, é, pode ter mais de um gênero no meu livro? Sim. É possível você misturar vários desses subgêneros, sempre que você escreve um livro é normal, é natural que você acabe entrando em mais de um. Por exemplo, eu escrevo livros de super-heróis. Super-heróis tá mais encaixado ali no gênero de fantasia, porque envolve superpoderes, essas coisas. Só que, tem alguns livros meus que envolvem muito, junto com a fantasia, tem muito de ficção científica também. Por exemplo, o meu livro Herói Obscuro, é um livro onde o protagonista, ele modifica os próprios genes pra se dar superpoderes, pra se tornar um ser humano geneticamente modificado e aprimorado. Só que nisso ele desperta um lado sombrio na cabeça dele. Então, assim, é uma mistura ali do sobrenatural, com fantasia, com ficção científica. Então, tem tudo isso. E, além disso, ainda tem romance. Porque nesse livro ainda tem um romance envolvido muito bacana. Mas, ou seja, dá pra você misturar um monte de gêneros ali dentro da sua história, isso não é um problema. Só no caso de ser livro de não-ficção, que acaba sendo bem nichado, né? Assim, você até pode, por exemplo, sei lá, juntar ali finanças com negócios, espiritualidade com a tua ajuda, pode até ser. Mas, geralmente, não é muito comum. Geralmente, a gente tem livros pra esses gêneros específicos dentro da não-ficção. É mais difícil da gente ver, juntar um monte desses subgêneros. Mas, na ficção, é muito comum, totalmente normal você fazer isso. Isso não é um problema, tá? Se você já tá entendendo aí qual que é o gênero do seu livro, já vai comentando aqui se é ficção, se é não-ficção, e qual subgênero específico que você vai utilizar no seu livro. E tem uma outra coisa também que é muito importante você definir antes, que é, além do gênero, qual o estilo de escrita que você vai... Por exemplo, tem uma outra classificação literária, que é se você vai escrever romance, não no sentido de romance, de casal, mas romances, que são livros, narrativas mais longas com maior desenvolvimento. Se você vai escrever um conto, dentro da ficção ali, a gente tem outro gênero. Se vai ser uma novela, se vai ser um conto, se vai ser uma série de livros. Tudo isso também é muito importante de você definir antes de escrever. Por quê? Muitas pessoas não planejam isso, não sabem exatamente o que estão fazendo ali, como vão desenvolver isso da forma certa. Então, já defina também, além do gênero, qual é o tipo de história que você tá aí escrevendo, qual o tipo de livro que você quer escrever. Se vai ser um conto, se vai ser um romance, se vai ser uma novela, se vai ser, o que você tá escrevendo ali exatamente, se vai ser um poema, enfim. Porque cada uma dessas coisas tem um desenvolvimento diferente. Tem técnicas diferentes pra você desenvolver. Pra você criar, por exemplo, uma série de livros com várias continuações. É outra estratégia. Então, assim, tem várias coisas que você precisa definir antes de escrever. Isso são só algumas delas que, com certeza, te ajudam até a ter mais facilidade na hora que você for escrever o seu livro. Porque quando você já tem tudo isso definido, isso já fica muito mais claro pra você na hora que você senta pra escrever. E aí, quando você for escrever, é só sair desenvolvendo. Fica muito mais fácil. E isso é uma das coisas que eu chamo de planejamento. E definir o gênero do seu livro é um dos elementos do planejamento. Que você faz antes de escrever, com todos os elementos essenciais, aquela base do seu livro, que vai sustentar o seu livro pra você não ficar perdido na hora que você começar a escrever. Então, comenta aqui qual que é o gênero do seu livro, depois de ter visto todas essas informações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.